Fui pro baile da gaiola junto com minhas amigas Pra descer até o chão, muito louca de tequila Chegando lá, que adrenalina E no baile só tem orgia, no baile só tem orgia Quero o DJ WM que é chefe da putaria No baile só tem orgia, no baile só tem orgia Quero o DJ Renan que é chefe da putaria Quero o DJ Nandinho que é chefe da putaria Tu quer casa eu te dou, tu quer carro já é Deixa a moto no teu porte pra tu não ficar a pé Tu quer Planet Girl, roupa da pichazão Só colar com o WM que ele te dá condição Mas se tu vacilar, tu já sabe do papo De fiel lá do topo, cai pra amante do contato Porque sou porra louca, sou vagabundo É melhor sentir várias mulheres do que me amolece de todo mundo Sou porra louca, sou vagabundo É melhor sentir várias mulheres do que me amolece de todo mundo Sou porra louca, sou vagabundo É melhor sentir várias mulheres do que me amolece de todo mundo Dentro da chá do tuba tá comendo todo mundo Dentro do cruzeiro tá comendo todo mundo Mulaque piranhão, botão de lua Dentro da chá do tuba tá comendo todo mundo Dentro do cruzeiro tá comendo todo mundo Tá, mas aí, porra louca, porra louca do YouTube Eu te avisei No baile da gaiola que eu fico sem rumo Solida e gostosa que eu avistei Quer saber? Foda-se você Eu vou distribuir é meu peru pra todo mundo Vem, 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 vem Então tu pega o telefone Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, separei e empurra Vem, 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 vem Agora se está aí de camarote É comendo ela Vem que o pai tá forte Mas como a minha era, usou meu pinote Agora aqui na ceia, eu tô de brincadeira Agora de sorris de camarote, eu comendo erra Pegue o pão da forte, mas como a minha era Usou meu pinote, agora aqui na ceia, eu tô de brincadeira Eu não vou rir, eu penso é que eu sim você que briga com mim Olha o pergunte assim, olha o pergunte, olha o pergunte Eu não sei se por que, tá carente com que, cabis baixo com que, cabis baixo com que Sai dessa vida, B, antes tu só imaginava Deitada na cama fria, sem querer sair de casa Que sofrência, né? Agora saiu da ilusão Não tá querendo outra vida, só quer fuder com os irmão Acredita, bebê, acredita, bebê Você tá vindo aqui pra penha, pro tiriça te comer Acredita, bebê, acredita, bebê Você tá vindo aqui pra penha, pro paraibão vim te comer Ela tava carente, duas palavras entrei na mente Arrastei e dei um pente, dei um, dei um, dei um pente Ela tava carente, duas palavras entrei na mente Arrastei e dei um pente, dei um, dei um, dei um pente Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no copo Acredita, bebê, acredita, bebê Você tá vindo aqui pra penha, pro Marlinho te comer Acredita, bebê, acredita, bebê Você tá vindo aqui pra penha, pro PL te comer Tá sofrida, né? Antes tu só imaginava Deitada na cama fria, sem querer sair de casa Que sofrência, né? Agora saiu da ilusão Não tá querendo outra vida, só quer fuder com esse irmão Acredita, bebê, acredita, bebê Você tá vindo aqui pra penha, pro Tiriça te comer Acredita, bebê, acredita, bebê Você tá vindo aqui pra penha, pro Paraíba, um 20 comer Eu acho maior loucura quando ela chora por causa do isso Correndo andar bem assim, e cada uma tem a sua vez Pra que se prender no passado, sofrendo por causa do errado Esquece essa porra de ex, e vem pra sentar no caralho E vem pra sentar no caralho E vem pra sentar no caralho Esquece essa porra de ex, e vem pra sentar no caralho E desce o louco, a culpa é louco, muito louca, você viu? Se diverte piranha, afinal você entra na p... Se diverte piranha, afinal você entra na p... Se diverte piranha, afinal você entra na p... Pois ela vai causar, vai poder comprar a conduta Até o dia variar, pago lembra sacanagem Pedi guardona por dia Eu desce o louco, a culpa é louco, muito louca você viu? Esquece essa porra de ex, e vem pra sentar no caralho Esquece essa porra de ex, e vem pra sentar no caralho E desce o louco, a culpa é louco, muito louca você viu? Se diverso de grande, afinal você entra na pia Se diverso de grande, afinal você entra na pia Se diverso de grande, afinal você entra na pia Oi vem com a tropa dos andados, carinha tá formada Quando tu já se voltou, vai a tropa toda, só safada Essa porra é o complexo onde as piranhas se envolvem Mano zangado, é bom de pegada, meu mano Del, te deixa excitada Mano Tibim, soca na safada, mano Pivete, soca tipo rajada Mano zangado, é bom de pegada, meu mano Del, te deixa excitada Mano Tibim, soca na safada, mano Pivete, soca tipo rajada Meu mano J, te pega de jeito E te deixa andar no de bengala O Ronaldinho, é bom de pegada Meu mano no motte, te deixa citada Mano saudado, soca nessa fada Mano pivete, soca tipo rajada Mano zangado, é bom de pegada Meu mano Del, te deixa citada Mano Tibim, soca nessa fada Mano pivete, soca tipo rajada Meu mano J, te pega de jeito E se anda no de bengala O zangado vai te comer Vai gozar na tua cara O Del vai te comer E vai gozar na tua cara O timim, faz de comer Vai gozar na tua cara Vai tá de balãozada Vai dar pra 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 de balãozada E aí, para o 2M do Youtube E da Alemão, feita Feita pra caralho, porra Porra, porra, porra Isso aqui é a tropa do malvadão Terror da putaria Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Ela, 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 ela Ela insegura, em casa Tá com a buceta, tá com a buceta Tá com a buceta, tá com a buceta Seta, seta, seta na vara Ela insegura, em casa Tá com a buceta, tá com a buceta Tá com a buceta, tá com a buceta Seta, seta na vara Vai passar, vai passar, vai passar Vai passar sarrando na frente do malvadão Conseguiu se controlar, jogo pro setão Vai passar sarrando na frente do malvadão Passa a xota, passa o cu, passa a xota, passa o cu, vai jogando xerercão Essa xereca, essa xereca, essa xereca, essa xereca Vai passa, vai passa, vai passa sarrando, vai passa, vai passa, vai passa sarrando Depois baile de favela com a chamada do asco, leva o meu cantado e fica esconde Depois vem de pé pra terra, perguntou pra sua mãe pra ir pro baile da gaiota Ela respondeu que na puta amanhã tu vai pra escola A mina nem entendeu nada e fez o teu dever na cama Tá chapada de uísca ainda vem bá fora lança Ela briga com o pai, bá fora lança, briga com a mãe, pepou no manca Quer fuder com o Vinicim? Você se estrepa ou a pilanha? Tu quer fuder com o Jorgin? Você se estrepa ou a pilanha? Tá chapada de uísca ainda vem bá fora lança Ela briga com o pai, bá fora lança, briga com a mãe, pepou no manca Quer fuder com mais de mil? Você se estrepou, pilanha Ela não entendeu nada e vem pro baile da ganhola Tu quer fuder com fedor? Você se estrepou, pilanha Tu quer fuder com tereza? Você se estrepou, pilanha Quer fuder com a menoborada? Você se estrepou, pilanha Quer fuder com o cardenal? Você se estrepou, pilanha Quer fuder com o chico 1? Você se estrepou, pilanha Tu quer fuder com o pinguim? Você se estrepou, pilanha É bola na xeca safada e vem pro baile da ganhola É bola na jeta safada e vem pro bairro da Zanhosa Tu quer fuder com brinquedo? Você se estrepou, filé Quer fuder contra a igreja? Você se estrepou, filé Tu quer fuder com L.C.? Você se estrepou, filé Quer fuder com Mano Bala? Você se estrepou, filé As piranhas aqui da pele Ela briga com o pai, briga com a mãe As piranhas aqui da pele Ela briga com o pai, briga com a mãe Briga com a mãe Esse é o marido complexo, do complexo, do complexo Putaria a roladeira, putaria a roladeira Ô piranha, tu tá com tesão, ô piranha, tu tá com tesão Matar sua vontade com a tropa do Salomão Ô piranha, tu tá com tesão, ô piranha, tu tá com tesão Matar sua vontade com a tropa do Salomão Ô piranha, você quer fuder? Ô piranha, você quer fuder? Tomar da sua vontade com um monte do poder Ô piranha, você quer fuder? Ô piranha, você quer fuder? Tomar da sua vontade com um monte do poder Que maravilha, mas que delícia Quando ela vê a tropa passando a xeré com a bicha Vou te lançar na mão, aí que elas piram Volta o complexo, piranha Vou te passar a visão Vem de madeira entre as pernas e a tropa do Salomão Volta o complexo, piranha Agora eu vou te dizer Vem de madeira entre as pernas e a tropa do poder Fica de pato, fica de pato Vai, toma, toma, toma Fica de pato, fica de pato Vai, toma, toma, toma Fica de pato, fica de pato Vai, toma, toma, toma Vem de madeira entre as pernas e a tropa do salmão Não se contenta, joga na cara É putaria, né? Então taca o pau nas gatas Salomão que tá comendo As piranha emocionada É putaria, né? Então taca o pau nas gatas O poder que tá comendo As piranha emocionada Taca, 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 porra, taca, taca Então tu taca o pau nas gatas Taca, taca, porra, taca, taca, taca O passe que me encorou Falou que tava louquinha toda pra fazer amor Eu falei demorou, só se apaixona Eu falei demorou, só se apaixona Já tu quer então toma, já tu quer então toma Já tu quer então toma Pé e frota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Pé e frota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vila Cruzeiro Vila Cruzeiro Vila Cruzeiro Vota 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 Vila Cruzeiro Chopinhos Varanhos Italaré Vota Coca-Cola Vem de combi pra gaiola Só pra sentar na pirola Vem de combi pra gaiola Só pra sentar na pirola Vem de combi pra gaiola Só pra sentar na pirola Vem de combi pra gaiola Só pra sentar na pirola Saiu lá de madureira Vem de BRT Saiu lá de madureira Vem pra penha se mover Mamor 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 Eu mamoro Mamor Mamor Eu mamور Você Rose Amor Eu mamur Você Far Vai Fude E de manhã ela vai a pèym Cheia de lama na canela Mas o mais importante é o leite que tá na xereca Vem de Kombi pro gaiola só pra sentar na piroga Se falar que tem pau ela foge de casa, essa safadinha dói Vem de Kombi pra gaiola só pra sentar na piroga Saiu lá de Madurena e veio de BRT Saiu lá de Madurena e veio pra penha sem governo E de manhã ela vai a pé, cheia de lama na canela Mas o mais importante é o leite que tá na xereca Vem de Kombi pro gaiola só pra sentar na piroca Vem de Kombi pro gaiola só pra sentar na piroca Vem de Kombi pro gaiola só pra sentar na piroca Vem de Kombi pro gaiola só pra sentar na piroca